Olá pessoal, bem-vindos ao canal CryptoMix, só peço a vocês o vosso like e inscrever-se no canal e ativar o sininho de resto para acompanhar os vídeos diariamente que eu posto aqui no canal e se tiverem alguma dúvida entre nos grupos que está na descrição, grupo Telegram, Discord e do WhatsApp e se tiver também algum comentário deixem aí nos comentários, dessa forma também estão a contribuir para o crescimento do canal, um grande abraço e vamos ao vídeo. Olá pessoal, você gostaria de ganhar Bitcoin de forma gratuita apenas por usar o seu browser, o Chrome por exemplo? Então neste vídeo vou mostrar aqui duas ferramentas onde você pode ganhar Bitcoin, isto é, frações satoshis de forma gratuita, ok? Não tem que pagar nada, não tem que investir em nada, apenas usando o seu navegador como usa no dia a dia. Então vamos lá ao vídeo e antes de mais agradeço o vosso like, pois você vai ter aqui uma forma de ganhar criptomoedas de forma gratuita, então vamos lá. Primeiramente vou usar aqui o Cointimes, então vamos lá ver o que é isto de Cointimes, portanto é uma extensão que vai ficar aqui em cima, então aqui você navega e ganha Bitcoin, ok? O que é que nós fazemos? Basta clicar aqui adicionar ao Chrome, eu vou deixar o link aí na descrição, clicamos instalar e clicamos adicionar extensão. Uma coisa que muita gente pergunta, oh Duarte, eu instalei e não me aparece aqui em cima? Então aqui ao lado tem este botãozinho preto, clicamos, vejam lá, clicamos aqui e depois aparece aqui em baixo. Tem aqui para nós afixarmos, clicamos uma vez e já fica afixado aqui. Podemos até puxar mais para cá, para onde vocês quiserem, eu deixo aqui. Aqui vamos conectar através de uma rede social, vou usar aqui o Google, que há uns anos, 300 mil dólares, 1 milhão de dólares, etc. E estes satoshis podem valer alguns milhares de euros. Então vamos lá ver, como podem ver aqui, indica extensão, também podemos indicar amigos e dessa forma vocês também ganham. Então, aqui em cima, vejam lá, vamos clicar aqui na extensão, Coin Times, aqui, clicamos aqui uma vez e podemos ver, parabéns, você está ganhando Bitcoin diariamente. Mas, atenção, por isso que eu digo às pessoas, para ficarem até ao final do vídeo, para não perder estas dicas. Aqui está, aprenda como investir em criptomoedas com a Foxbit, uma das maiores exchanges criptoativos do Brasil. Ao clicarmos aqui, nós temos aqui, vejam lá, vejam o preço do Bitcoin, completar a emissão, ganhamos 2 satoshis. Clicamos aqui uma vez, ele vai abrir uma janela, ok? E vocês, apenas por ler aquela notícia, ok? Vocês já vão ter esses doces satoshis na vossa carteira. Como podemos ver aqui, olhem aqui, estão a ver o relógio aqui. Aqui podemos ver, então, os top 10 criptoativos. Enquanto estamos a ver os preços, eu digo, claro, isto aqui está tudo em real. Mas o que interessa é esperarmos, ficarmos aqui na página, estes segundos. E, olha o que vai acontecer. Pronto, fica verdinho, ok? Vamos lá à extensão e vamos lá ver se já está. 2 satoshis. Vamos lá clicar aqui embaixo. Este aqui. Tem aqui 5 satoshis. Pronto, vamos lá ver mais um. 5 satoshis. Vocês já perceberam, então, qual a ideia. Vocês podem estar apenas a navegar, mas também podem, ao ler estas notícias, ok? Dos criptomoedas, vocês já ganham também satoshis aqui. Pronto, basta passar aqui um bocado, ver tudo isso. E esperar, então, que há uns que é mais rápido, outros demoram mais algum tempo. E pronto, pessoal. Ganhei, então, aqui mais 5. Já tenho, então, aqui na carteira 7, ok? Podemos clicar novamente. Olhem este aqui, 10 satoshis. Basta clicar uma vez. Vai abrir, então, outra janela. E, dessa forma, também ganhamos aqui satoshis. E pronto, mais 10 satoshis na nossa carteira. Basta clicar cá e pronto, 17 satoshis. Podemos clicar aqui em cashback também. Tem aqui, o que é este cashback, pessoal? Tem aqui várias lojas. Por exemplo, a Aliexpress. E costumo, às vezes, comprar aqui. Tem outras aqui também. Que dá-nos cashback. Há umas até, olhem aqui, 4%, 5%, 5.67. 8%, 8%, ok? Tem aqui muito mais lojas. E que dá-nos, então, ouçam bem? Vocês ao comprarem nestas lojas, vocês vão ter, então, 6% de cashback em bitcoin. Isto é, em satoshis. Ok? Basta clicar aqui. Vocês vão ser redoracionados. Está aqui, ativar cashback. E vocês são redoracionados para a página. E dessa forma, estão a ver? Estamos a ativar o seu cashback. Você será redoracionado para o site em alguns segundos. Vocês fazem as vossas compras. E recebem cashback na vossa carteira. Basta chegar cá. Fazem as compras que vocês quiserem. E dessa forma, recebem, então, aqui em, na CoinTimes, na vossa carteira, os satoshis. Agora, a outra que eu já estou a usar há algum tempo, é a Slice. Slice, esta aqui, pessoal. Também vou deixar aí na descrição. Esta aqui, não tem para vocês... Isto aqui, basta vocês clicarem. Isto é, instalarem e deixarem aqui a Slice. Eu já tenho aqui 1110 satoshis. Isto é, 3779. Dá 1 dólar e 11. Não parece muito, mas, pessoal, Isto, como eu digo, o preço do Bitcoin vai subindo. O valor também acompanha. Aqui no Payout. Clicam aqui no Payout. Estão a ver neste lado. E, dessa forma, como podem ver aqui, 3776 satoshis. E vocês podem pagar aqui, através de Bitcoin. Ou Paypal. Aqui tem uma taxa. Aqui não tem. Depois, está aqui, Lightning Wallet Required. Vocês podem baixar uma carteira Lightning Wallet. Ok? Uma que eu estou a usar é Satoshi Wallet. Depois, quero enviar para a Binance. Ou é a forma mais rápida. Estão a ver? App Store e Google Pay. Basta clicar aqui em Download. E aqui, vejam lá, Scan to Pay. Basta ler o QR Code e consegue, então, fazer isso. Como podem ver, tenho 3776. Ok? Não pagamos nada para enviar, como podem ver aqui. Vamos, então, colocar 3776. View. Ok. Agora, confirmar. Aqui, uma coisa que, então, é melhor. Vejam lá. Através da carteira que eu disse, vocês têm no vosso telemóvel, que é a Satoshi. Satoshi Wallet. O nome é Wallet of Satoshi. Eu vou ler, então, este QR Code. Clicamos em Receber. Aqui, vamos ler este código. Está aqui a dizer que eu vou receber 3775, a receber. E pronto, já está na carteira. Já está na carteira, pessoal. Eu vou ter aqui um print e vou deixar aí, para vocês verem que realmente isto funciona muito, muito bem. Fechamos. E este vai ficar aqui zerado. Vamos lá ver. Pronto, zerou. Já tenho aqui 6 Satoshi. Como podem ver, saquei. Está aqui. Pessoal, era isto o vídeo. Se vocês tiverem interesse, os links estão na descrição. Aqui da Slice e também aqui da Cointime. Um grande abraço. Não se esqueçam de deixar o vosso like e vejo-vos no próximo vídeo. Fui.